Música 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 É, então a temporada sal Rasta Boca Parsey Hashtag, last day of work Hashtag, vacation is real Keep on getting crushed Oh, nakaka-trunky talaga kapag last day of work na Anong mong plano niyo sa one month vacation natin? We're going to Maracay! Ikaw, Jule, anong plano mo? Ako? Uy, ako sa booking noon, sa amin, bukas Doon sa lola ko Sa bukid noon? Di ba sa mindalaw yun? Di ba naburo doon? Di naman, doon ako lumakin o Marunok mo yung isaya Siyempre, doon niya ako lumakin, di ba? Sige nga, sampol nga Aham, bate-imong nawo Ano yan? Anong ibig sabihin noon? Ah, bate maganda Nawo mo ka Ah, bate yung nawo mo Ah, so bate ang nawo Yan Ah, ba siya akong nawo pa? Mungkata kayo namin na lang, sabihin niyo yan ah Okay, sige namin Okay, back to work Ah, yay! Nala, nalas na tayo? Ah, mawala na tayo Ah, video kan sama Video hormon mo ni lola Ah, sige nga Bye 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 Inyan Bye 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 Hello la Julia! Ano po? Ano sa mga kaderim mo ulit sa bukit noon? Huwag maanala, nakabalit na kung plane ticket Alam mo naman di ay, magprepare na may tarif kung natag buon ka Ah, last day of work na mo karoon? Pag-pag-ulit ko niya, mag-impacking ako Ah, aw, sige 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 Pag-pawn na, balito na Sige, bye, love you Bye, bye, love you Bye 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 Ok, time to go. Bois a callin' shotgun again Hot, bloody like a heart again I hear a wind is tremplin' Shake, shakin' like a tambourine Colors runnin' into her skin And all the stars all awaken To the sound of a fire burn Under the sky, half naked Oh, 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 oh And all the stars all awaken To the sound of a fire burn Under the sky, half naked, oh, oh Oh, oh geordw Oh! Oh, subur, subur Ciptaще, cipta Olá! Oi, muito bom, gente! Oi! Oi, gente! Eu estou no lugar! Eu estou no lugar! Ok, vamos lá! Oh, Juliana! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Ok! Vamos lá, Juliana! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Como você está em Manila? Vamos lá! Trabajo, trabajo, trabajo! Trabajo! Não é isso aí! Não é isso aí! Não é isso aí, não é isso aí! Não é isso aí! Não é isso aí! Mais um ano! Mais um ano! Vamos lá! 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 Não, 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 não. Você está no meu pai? Ok, eu vou me dar para ela! Como é história, eu estou com um homem com uma mulher que está ligada em um homem que gostou com uma mulher com a casa com uma mulher ou com algumas crianças com um homem porque está com um homem Você está com uma mulher? Can I think that's the version back? Oooo! Saka, ad-law! Tanto ba? Não, 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 não. Seria isso? Você não pode? Onde você quer dizer? meeting você com você. Então, eu vou ficar na minha própria time. Basta a gente. Mas eu vou falar com você. Como você quer dizer? Como você quer dizer que você quer dizer? Eu tenho que tipo que você quer dizer. Olá. Ma, este é o meu pai! Ma, Esteban! Oi, Tantal! Você está gostando do mundo. Você gostou do mundo do mundo. Ok, ma. Você está gostando do mundo? Ah, ma! Eu estou com ela. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Como está o trabalho, Panga? Ok, eu estou com a trabalho para mim. Eu estou com a gente aqui na cidade. Eu estou com a gente aqui. Eu estou com a gente aqui, porque, eu estou com a gente aqui. Estou com a gente aqui. Eu estou com a gente aqui. Você está na minha filha, cara. Então eu falei eu aqui e eu estou com ela. Muito obrigado, Panga, porque eu estou com a gente aqui. Eu estou com a gente aqui. Você está aqui, Panga? Eu estou com você. Eu estou com as pessoas que estão na verdade. Então eu estou a parte do lado. E aí? O que você está fazendo? Você estáketando muito. Você está ficando muito bem na minha cama. Eu sei a pessoa, sabe? Eu tenho um sentado. Eu? Eu não posso conseguir fazer isso, devemos me ajudar. Eu não estou com mais. Você está libertando o meu senhor? Não, estou com em? Sosama-kamahal, amigo. Amém. 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 Mólam! 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 Manang! Senangura? Kaban kong atong lelaki nga puyodul sa Suma? Há? Como é que você tem que ter um apetado? Hum! Basta, um bago toshad e-rir, manang! Bago? Morb, de mimar isso. Que é, nas Aligumig-hahapon, ou Bantelande, Sara, Cristina, ou Yolanda? Mas eu não sei se lutar. Dei gani, quem é um homem que não se abasta. Você é um guapo, manang? Eu não sei que não sei, mas não sei que eu não sei. Não sei que eu não sei. É muito bom. Você está me perguntando quando você está em um ganyanho. Você está encantado e está naquilho. Você está em um ganyanho. Você está no meu lugar. Você está no lugar a história. Você está no lugar. Eu não sei. Eu estou muito triste. Não há muita coisa. Não há muita coisa. Não há muita coisa. Não há muita coisa. Quando se deslizassem, quando se deslizassem, eu vou nos dar. Eu vou nos dar. Para nós, Para nós. Mano! 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 Olha, olha... Você pode ir ao lado? Não? 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 Nome! Não? Não está a manga. Não! 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 Não está a manga? Não! Tomei-te, topei-te. Tomei-te. Tomei-te. Tomei-te! 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 Tomei! Estou aqui, Manang? Você está aqui, Manang? Você está aqui, Manang? Não está aqui, Manang. Você está aqui, Kuiyapang. E aí, Manang? Ei, Manang. Estou aqui! Angela, eu estou aqui. Como é a minha vida? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Estou aqui, Manang? Eu estou aqui. Eu estou aqui, Manang? Eu estou aqui, Manang. Ele não é o barnouvante, é só um... Eu estou aqui, Manang, está aqui? Eu não morando. Inoukos a tisima! Nanakoy, apô! Nanakoy, apô, apô! Nanakoy, apô! Amém, apô! Mulher! 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 Hi! Mabumangkoy! Tanaman ka! Masa mo na ito yung pangalan sa iya? Ayho! Ano sabi tao? Unak ba lang yung tulong? Ikaw mo unang mag-a-sulti? Gusti Fina! Hindi ko! Haaret! Ah, mukandal! Ah! Sharena! Teko! Masibot empty mo! Melissa! Patita sa kaayo! Gusto ko nagsugod sa letra B! B? Ah! Bebang! 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 Gusto mo na! Uy! Ano lang? Bilinda! Masunod ako! Kaya mag-aas ika sa Tapan! Tapan! At kung gita. Uy! Bawa na ko! Dito na na tawakan ko sa Steban! Steban! Tapan! Steban! Tapan! Ay! 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 Ah! 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 A gente. Agir, agir, agir! Agir, agir. Quem é que já está a hospital? Não, 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 não! Não, não, não! Lampin! Malheu aqui, lampin! 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 Por favor, irmão! Tidão! 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 Lampin! A Mãe! Olha! Lampin! Isso é tudo! Tem que ver que o gato? Não tem que vergonha, Julian. É tudo isso que você conhece. E que o gato é um gato, e o gato é um gato, que o gato é um gato. E aqueles gatos de gato. Apermão é um gato? O que você quer que o gato? O que você quer que eu pudesse? O que você quer que eu pudesse? O que você quer ter oado efeito? Não, não é? Não, não é? Eu quero um cair pra dizer que vem. Ela estava formando gape de novo... Ela falou para não. Ela estava formando... Não, não é! Não é nada mais que ele fiquei! Vara! Não devemos ver. Você vai ter uma imunidade! Você vai ter uma ilícita. Você vai ter uma ilícita. Você vai ter uma ilícita. Não há isso! Você vai ter uma ilícita! Você vai ter um cale-leno com! Ela não tem uma ilícita! Você olha a punished! Você vai ter uma ilícita! Agora você vai ter alguma coisa! E aí? Da onde ela foi? ю da, em, eu, 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 eu... Isso aí? Tchau, que eu acho que outros não falam. Eu acho que não é ela. Porque droga de uma tira. Deux, ele é um, não se está bem, não é? Você tem que eu ver. Eu, você tem que ver com a mulher. E aí, Julián, a mãe-asada, estimulou nela a cana-mospedal da Bucinon ao doktor para atrapá-tambal ilhas anas. Mas, malay-lumas, a naka-itam ao doktor na maulian ilhas anas. Mas, sa cada um, Ana Julián, Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Isso é o mesmo? Você não tem o que a gente não explicou? Não. Não. Sim. Estouilen para o outro lado. Não, não. Não, mas você sei... Não, não. Está assim uma mãe. Uma mãe no nephew a dia do meu bães. Também eu estou com a mãe no more. Quando a mãe no more, uma mãe que fica bem. Não, não, não. Você está bem, não? E aí, eu não sei. E aí? Eu sei que você vai fazer um problema. Ah, é isso aí? Você precisa de uma? Você precisa de uma. E aí? Não sei que você está sendo. Você deve ter uma olhada. Você deve ter um... Você deve ter um... Não sei que você está com uma mulher. Não sei que você está com uma mulher. Você pode ter um... Ah! 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 Eu sei que a gente, minha unha! A gente vai embora mais um. Deixa eu ver. Vamos para a gente. Vamos para você. 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 Posso? Posso? Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Mar interrogate! NCiere. Tchau, tchau. 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 Morning! 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 Mas eu sou uma história, Manuê. Enganto! 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 Enganto que você gostou de mim! Enganto! E o que você quer que você tenha, irmão! Não, não é? 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 Eu mesmo vou me arrumar a boca. Quando eu me arrumar a burra, eu preciso ir para você. Você fica uma vez mais! É uma vez mais, a carne! É a carne! Você se esquece mesmo, se você irá para cá! Não é? Só uma vez mais... Eu sou o Lola, permitam-se-mai alay cada cinco meses. Não, não. Eles não são capu? É capu? Mas, mas ainda não, pode ser um alho. Uy, você tem um alho? É um balinho. Não, não. É um alho do Pasai do Mayor? Sim. Não, não, não. Você deve ir embora. Não, não. Ninguém vai embora com o Guapo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Sim! Uy, se pivinha! Ola! Se pivinha! Uy, pivinha! Uy, pivinha! Awa! Alman, eu tenho que dar um mata! Bola-lian a Deus! Eu lhe me-meria que você desse som loura nozz nächsten? Ah, não? Oh! La appeal bag! La appeal bag! Não selivar pra você! Gani! Alegria que eu mais amo! Tu é baleco, mas adiabra! O que é que na topic? Duan na mo! Você é a foto? O. Ai, ai, ali, aqui! Avez-se! Panca-sa no partida! Não, não, não. Tchau, tchau! Amém Amém Eu Sim, eu estou para você. Ok, eu estou para você. Sim! Aisem. Aisem, para vocês. Está aqui na baixo. Já estou ficando! Cato! Você está ficando muito bem! Sim, imagina! Tô de ver! Cato! 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 Sobria! Cato! 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 Eu vou te dar um abraço. Eu vou te dar um abraço. Ok, mãe. Não pode. Eu não posso. Eu sou um amigo. Obrigada, mãe. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui com o pai. Eu estou aqui. Eu estou aqui. O que eu sou, eu estou aqui. Vocês são a Rider. Eu estou aqui. Quem você está? Eu não sei que você está brincando com você. Mas, mas o importante é que você ainda não precisa. Você gosta dessa. Eu prefiro você que eu estou aqui com o preto. Não você está acarado com a raça do esposo. Bem, eu estou aqui no sé, mãe. Eu estou aqui no sé, mãe. . . . . Obrigado por assistir! Amém. 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 O que você está sendo tão bom? Você está me amando bem. Eu estou bem. Você pode estar com a Malaquista? Sim. Pode estar com a Malaquista? Sim, sim. Sim, sim. Eu estou com a Malaquista. ... ... ... ... ... ... O que é isso? Você está tão ansioso! Você tem uma espécie de uma espécie de bata. Ah? Você tem uma espécie de espécie. Tchau, tchau. Não, vamos voltar para o nosso site. Mamão! Pô! Mamão! Não, não tá! Vamos para mim! Vamos para mim! Vamos para mim! Vamos! Vamos, vamos para nós! A CIDADE NO YOU REQUIREMENT! Manoy! 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 Tem uma coisa que é importante! Manoy, você deve estar no meu lugar para o meu lugar? Tem uma coisa que você deve estar no lugar, não é. Tomem-se com você, você está em uma coisa! Tomem-se? Tomem-se! 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 Ah! 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 Pag o que você vai fazer isso aí, você vai fazer isso aí! Mas... Mas... ... 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 Bebang! ... ... ... ... ... Leon! Não é um homem? Não é um problema com a porta. Ah! Eu estou contando! É isso mesmo? Vou fazer isso aí. Você está fazendo isso com a minha mãe? Estou bem? Você está fazendo isso? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ainda quando passamos a caper, nos caminbos com a mão, aí eu tenho mais que não, não, mas você tava falando com a raquete, mas não não parece, mas não se vêem em alguns anos, mas não se juntou em alguns anos, mas não se feijama a nossa vida. Há uma opção, tudo o nosso bem, se vêem em algum com. Ayselera a todos. Hoje foi depois, não só me pedirá prazer, não just a gente. Eu não sei o que você está falando. Eu não sei. Olá! Eu não sei. 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 Hilal e dito um os camoh να игра vir para mulheres. Ai coisas que eles l vivem, wynem ela parece que ele importe e dar também para a gente enviar para um homem. Eu estou obrigado. Na descrição do vídeo, OU mas ir閺er de todos que vocês estão felizes Eu, tudo como você está certo. Então, eu te viro com a minha vida. Obrigada por você. Eu estou aqui. Eu estou aqui no quarto. Eu estou aqui. Vou primeiro. Eu não vou dar a diferença. Eu estou aqui. Jocam! É ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Amém.